E aí pessoal, firmeza velho? Tamo aí de novo cara, Maruício Weimar aqui com vocês e hoje o vídeo autópsia sobre Wolf Lust do Angel Corpse. Wolf Lust é a quarta música do álbum The Inexorable, que foi lançado em 99 e arregaçou velho quando foi lançado, tá? Tony Laureano batera, cara, linhas como nunca vistas antes até então pra mim um dos top 3 de todos os álbuns de Death Black, sei lá o que, punk né velho, é um troço muito, muito, muito especial cara é o único esse álbum aí, tá? Linhas rápidas, bem compostas com umas melodias, umas viradas demais cara, tá? E Wolf Lust é uma das músicas mais populares desse álbum aí, que a galera curte muito, tá? Pra te acompanhar esse vídeo aí, cara, tu vai precisar de duas coisas tu vai precisar de dois PDFs, eles dois estão na descrição dentro de um vídeo, tá? O PDF de Dois Bumbos tá dentro do vídeo de Dois Bumbos e o PDF de Blast Beats, que tá dentro do vídeo sobre Blast Beats. Pega esses dois deixa na tua mão, porque eu vou estar me referindo nas levadas pelo número delas tá? Senão fica horrível de se comunicar aqui. Feito? É isso aí lá na minha cabeça agora tá assim ó, tá um monte de baterista sentado na batera com o computador aberto com a, né, aqui com os PDF mas acho que na verdade mesmo deve tá só a minha mãe olhando e chorando de saudade com o lencinho, tá? Curzada? Vai ser seis partes, eu vou dividir esse vídeo e vamos começar então, é nóis! Vamos então pra primeira parte, cara vamos tratar aqui da intro, do verso e do refrão, beleza? Mas assim, já vou te dizer de cara que tu vai precisar muito, cara, de uma virada em single stroke, que é essa aqui, né, ó Devagarinho ela seria assim Que é aquela virada que ele vai usar a música inteira, né, velho? Ou Então, dá uma trabalhada nessa levadinha aí, feito? Então tá, cara, ele vai começar alternando entre a levada de dois bumbos 12C e o Bomb Blast 3C Então a levada de dois bumbos é essa aqui E o Bomb Blast é esse aqui Alternando as duas Seria mais ou menos um bagulho assim, cara Foi? Olha só que é um detalhezinho que ele faz quando ele tá nessa 12C Ele termina sempre no meio da levada Essa viradinha aqui, ó Viu? Viu ali, ó E aí pra entrar no Blast ele faz assim, ó No contexto Devagarinho aquela ali, ó Saca? É isso aí E velho, a virada que ele usa mais com mais frequência é essa aqui, ó Devagarinho Beleza, ó A pegada é levinha nessa música, tá, velho? Não tem como tocar com pegada forte nessa velocidade, velho Se tu for olhar os vídeos do Tony nessa época aí Cara, é uma pegada bem levinha, saca? Mas o segredo não é tu tocar forte a música inteira, tá? O pangaré Não vem com esse papo aí Que tu tem que desmontar a bateria pra tocar Tá? O negócio é ter que ter uma pegada constante na música inteira Não interessa se tem uma pegada leve ou uma pegada forte O que tu não pode É do nada tu dar umas pauladas na bateria E depois começar a tocar fraco, né, velho? Isso que não pode Tem que ter pegada constante o tempo inteiro Tá? Então não cai nessa esparrela aí Que os caras falam Ah, a bateria de verdade Tem que sovar o bagulho Meu Maior abobrinha que eu vi na minha vida isso aí, cara Tá? Refrão Refrão, vamos pro skank beat assim, ó Tá? Então é aqueles skank beat com um bumbo e depois dois É isso aí Ah, o primeiro A primeira virada que ele faz é essa aqui Que nada mais é do que uma variação Mas a primeira é no tom, né? E aí depois, na segunda ele vai fazer sempre essa aqui nos refrões, ó Olha lá, devagarinho Tá? Então é quatro mãos, dois bumbos E aí termina com Rapidinho Feito Volta pro skank beat Entre um verso e outro Ele vai usar a 12C de novo Só uma variaçãozinha Na realidade vira 12B Eu fiz pelo menos Com ataque mais lento, né? Fica assim, ó Mas se tu quiser usar o ataque mais rápido Tipo a 12C também vai embora, velho Tá? É isso aí, cara Essa é a primeira parte Segunda parte, cara É depois daquela primeira parada da música Saca? Olha isso aqui, velho Essa levada aqui Essa virada, aliás É bem simples, cara É duas mãos, dois bumbos O tempo inteiro E aí tu vai distribuir pelo kit, saca? Eu não sei exatamente se ele toca, né, velho Nesses tons aqui Enfim, não interessa O negócio é o efeito aqui Tá? Daqui ele sai pra aquele skank beat invertido Tem gente que chama isso aqui até de blast beat, velho Eu não sei, será que isso aqui é um blast beat? Pode ser que sim Mas é assim, ó, cara A caixa E os bumbos entrem Pode largar o teu hi-hat junto com a caixa Ou tu pode preencher o hi-hat no meio Tipo aquele vídeo do hi-hat no trash E sei lá, hardcore Que tem no canal aí Eu preferi preencher Vai contigo aí, velho Tu que sabe o que tu quer fazer, beleza? E aí ele vai alternar com um hammer blast Bem curtinho aqui, ó Beleza? Uma sessãozinha bem curtinha ali Volta pro skank Essa viradinha é muito massa aqui, né? Bem lentinha E aí entra numa sessão de hammer blast maior lá, né? Então, ó Aquela sessão ali Então é isso aí, cara O Skank Beat invertido. De novo aquele padrão, né? Volta pro Skank e aí sai da seguinte maneira. E essa é a próxima parte. Então a terceira parte, velho, é essa parte lenta, né? Que ele começa naquele China ali. Entra na levada de dois bumbos, dois C. Só que com aquele Splashzinho e aquela virada no final, que é isso aqui. Tá? Aquele Splashzinho num tempo desgraçado, é um Splashzinho que pega no pé esquerdo, velho. Tenta fazer ele bem devagarinho, olha só. Faça aí basicamente quatro vezes. Sai pro Hi-Hat com a 16, né? Na última vez ali então, ó. Paulada. Volta pra 2C, só que aí com padrãozinho de ride e caixa diferente, olha só. Cinco vezes no ride, quatro na caixa e sai pro ataque. Só as mãos seria assim. Tá? É isso aí, cara. Sai de novo na 16 com um rolinho levemente diferente. Feito? Essa é a parte 3, cara. Parte 4, velho. Essa é a levada aqui, ó. Ela é uma variação da 2A, ali do PDF de Dois Bumbos, só que começa com quatro notas rápidas. Saca? Feito? E aí tem essa paradinha aqui com os pratos, né? Bem lentinho. Faz três vezes e sai com o rolo, que é aquele do primeiro lado da parte 1 que eu falei, ó. Olha como é que fica. Volta com o China na orelha da caixa, ali, né? E aí faz mais três vezes e sai com esse rolo aqui. Um crescendo na caixa ali, animal, né? Deixa eu fazer a última vez e passar com esse rolo. E sai pra outra parte. É isso aí, velho. Vamos pra próxima. Então chegamos na quinta parte, velho. A quinta parte é mais ou menos como a parte 1, tá? É aquela volta, aquele verso com a 12C dos Dois Bumbos com o bom blast 3C pro verso, saca? Só que, meu, por alguma razão, o cara foi esquentando nessa performance aqui e aqui chega muito mais rápido do que lá no início. Então assim, o cara tá destruído e, porra, o negócio aumenta a velocidade, sei lá, velho. Um rabo incandescente no final da música, né, cara? Aí, maltrata o Chiru. Mas assim, ó, cara, vale a pena só falar umas viradas aqui que ele faz nessa parte, né? Ele começa aqui com a 12C e olha essa virada que massa. Tu viu ali? Olha só, dá-lhe um ataque com caixa. Um tempo em cada tambor. Massa, né, velho? Vem pro refrão... Versão não, refrão não. Verso com o bom blast 3C. E aí, olha só, tem uma viradinha também que ele faz lá no segundo verso, que eu não falei, mas eu vou falar agora. Que também é massa, né? Olha só. Volta pra 12C. Feito? Essa é a quinta parte. Parte final, sexta parte, é a saideirinha ali, tá, velho? Ele sai da 12C e faz uma leve virada pra entrar na 16 do PDF dos dois bumbos. Olha só, então a última ali 12C. Quatro mãos, quatro bumbos, flam. E aí entra a 16 no chupô. Alterna a 12C com a 3C do blast. 12C dos dois bumbos, 3C do blast. Saca? Mais uma vez, olha lá. Fazer o finalzinho com a virada e até o final da música. Ah, errei. Tu viu ali? No blast ele faz essa virada aqui, ó. Dois tons, dois bumbos, caixa de novo. E finaliza com essa virada. Fechou, velho? Então é isso aí, velho. Esse foi o vídeo autópsia de Wolf Lust. Valeu aí pra ti que ficou até o final, velho, porque esse vídeo me deu um trabalho desgraçado, velho. Música difícil, né, velho? Então assim, pô, obrigadão mesmo. Cara, se tu curtiu, faz o favor, velho. Deixa um like aí, se inscreve no canal, né, pra dar uma fortalecida. E o melhor de tudo ainda, cara, deixa um comentário aí, cara, eu vou te responder, saca? Tipo, pra mim a parte mais bacana do canal é exatamente trocar essa ideia com a galera. Eu sempre falo isso aí, tá? E é isso aí, meu. Qualquer dúvida escreve ali. Se tiver alguma ideia de música que tu queira saber como é que se toca, manda bala aí, deixa nos comentários, manda uma mensagem, tá? Tu me acha lá no Instagram também, no Facebook. E é isso aí, cara. Vamos falando na próxima aí. Abraço.